Outros packs que a gente tem aqui, que são mais, assim, complementares, né? São mais pra você organizar. Imagina que você tem um gavetão e que você tem... Eu vi que você gosta muito de coisa de montar mesa, né? Você tem joguinhos e tudo mais. E quanto mais a gente tem, mais difícil de organizar fica, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um gavetão ou um armário onde a gente tem vários desse tipo. Só que aí a gente precisa se separar um do outro, né? Senão a gente coloca um em cima do outro, não sabe? Quando puxa, vem um, vem outro, vem uma mistura, dá nada. E aí dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Então, esse tipo de organizador aqui, ele é ótimo pra você colocar um jogo em cima do outro. Você vai colocar um joguinho em cada organizador, né? E aí imagina, ó, você tem aqui um em cima do outro quando você for... Aí você bota assim, né? Virado pra cá. Um em cima do outro. Quando você for fazer seu almoço, ah, hoje eu quero fazer um almoço com o amarelo. Aí você puxa do meio. Ah, hoje eu quero fazer com o de lhama. Aí puxa, entendeu? Vem o kit completo aqui dentro.